Veja acontecendo uma grande reviravolta na tua vida e é Deus fazendo, é Deus agindo, é Deus te honrando. Porque coisas novas vão chegar e um novo tempo você vai viver a partir de agora. Porque Deus tá falando, filha, filho, chegou o momento de você ver as coisas dando certo, chegou o momento de você ver as portas se abrindo e todas as coisas vão cooperar ao teu favor. Porque Deus é um Deus que te sonda, Ele é um Deus que te conhece. Quantas das vezes, Labassuídea Cantarai, você tem orado, buscado, semeado em lágrimas, você tem pedido pra Deus fazer, você tem pedido pra Deus agir. E o Senhor manda ali dizer, filha, filho, vou eu agir, vou eu te surpreender e vou eu mudar o rumo da tua história. Aleluia! Como assim, missionário Mateus? Porque parece que você tem andado em circo, parece que quanto mais você luta, nenhum lugar você chega, parece que quanto mais você se esforça, você sabe, nada acontece, mas Deus me mostra mudando o teu quadro, mudando o teu ciclo e Deus fazendo uma reviravolta hoje pra te honrar, Deus fazendo hoje uma reviravolta pra te abençoar. Aleluia! Glória a Deus! E você vai ser feliz, você vai comemorar e você vai ver que Deus é Deus que faz. E você vai ver que Deus é um Deus que age. Aleluia! E ele vai te surpreender e você vai colocar as mãos na vitória. Você vai colocar as mãos no milagre. Porque o milagre que é teu, é teu e ninguém vai ficar com a tua benção. Ninguém vai ficar com aquilo que te pertence. Eu não sei pra quem que é essa palavra aqui, mas o Senhor está falando forte pro coração de alguém. Filha, filho, eu vou te honrar e as máscaras dos teus inimigos vão cair pro terra. Porque tem alguém querendo cobiçar, usurpar. Aleluia! Usufruir algo que é seu, que te pertence, mas não vão conseguir, não vão prevalecer. A vitória é tua, o milagre é teu, a benção é tua, te pertence e vai vir pra tuas mãos. Uma grande benção, um grande milagre. Porque Deus é um Deus que já tem pressa. E Deus tem prazer em te abençoar. Eu vejo a roda girando, eu vejo Deus colocando as coisas novamente no lugar. E o Senhor falando, chegou o tempo de honra, chegou o tempo de você colher grandes bênçãos. Você será alvo das bênçãos de Deus, a tua casa, a tua família será alvo das bênçãos de Deus. E o que estava parado, embargado, retido, vai andar pra frente. E você vai viver algo novo. Você vai viver, aleluia, glória a Deus, um tempo novo. Porque é um ciclo começando, é um ciclo de honra, é um ciclo de grandes conquistas. E aqueles que olharam pra você e acharam que era o teu fim, serão envergonhados os teus inimigos. Eles olharão pra você e verão a tua vitória. Eles olharão pra você e verão, lábora a sua filha, cantar, aleluia, glória a Deus. Deus te honrando, Deus fazendo reviravolta. E Deus fazendo um reboliço pra te exaltar. Deus tá falando pra alguém aqui, filho, eu tô trabalhando. Eu já estou movendo ao teu favor pra te abençoar. Deus já está movendo ao teu favor pra te exaltar. E eu vejo, irmãos, eu vou entregar a Forte Brasil uma porta muito grande. Se abrindo pra tua vida, é o tempo de você viver o novo de Deus. Declare nos comentários, eu tomo posse. Compartilha esse vídeo com mais alguém. Você que for novo por aqui, se inscreva no canal pra receber novos vídeos. Ative o sininho de notificação. As novas são todas. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. E aí